Em Pato Branco, a unidade do SESI Senai abriu as suas portas à comunidade para palestras, oficinas e orientação profissional. A programação começou na terça-feira e encerra nesta quinta. Todas as atividades ofertadas durante o Mundo Senai são gratuitas. O 2022 para nós está sendo muito importante porque a gente consegue abrir as portas da nossa instituição, receber no formato presencial o nosso público em geral. E nos anos anteriores a gente ofereceu no formato híbrido. Também temos algumas palestras que estão acontecendo no formato híbrido esse ano, mas a grande vantagem é que as pessoas podem vir aqui, entrar nas nossas instituições, nos nossos laboratórios, nas unidades móveis, enfim, em todos os nossos espaços e poder aproveitar da melhor forma possível as orientações profissionais, as palestras, os minicursos que nós estamos oferecendo. Na unidade Pato Branco, durante dois dias, são aguardados 500 estudantes das redes pública e privada. Eles são convidados a conhecer os laboratórios dos cursos técnicos de qualificação e aperfeiçoamento. São alunos do Colégio SESI que apresentam os cursos. O objetivo que a gente tem hoje aqui é receber vários estudantes de outros colégios e mostrar a infinidade de projetos que o SESI tem a oferecer. A gente falou um pouco sobre a equipe, a Nautilus e da Megazord, a equipe de FTC e a equipe de FLL, sobre o robô, as competições e o histórico da equipe. Uma das novidades do Mundo Senai 2022, aqui para a unidade de Pato Branco, é a carreta de refrigeração industrial. Aqui dentro são ofertados cursos do programa Qualifica Pato Branco e também é repassada orientação profissional a toda a comunidade. No período em que a carreta está na unidade, também serão realizados cursos de montagem e manutenção de câmera fria, montagem e manutenção de ar-condicionado, além de refrigeração industrial. Nessa carreta a gente tem como se fosse um laboratório móvel. Então a gente dá na parte da carreta, na frente, a gente tem toda a parte de audiovisual, onde a gente explana toda a parte de termologia, a parte de física aplicada, matemática aplicada aos processos industriais e também na manutenção desses equipamentos. Dentro da carreta a gente tem os equipamentos para os alunos poderem ter essa experiência, montagem, desmontagem, fazer ajustes e também temos as ferramentas que são utilizadas nesses processos e também nessas manutenções. Então eles têm condição de saber como é a ferramenta, como utilizar a ferramenta e para que serve a ferramenta dentro de uma indústria química ou uma indústria que precise da refrigeração industrial ou comercial também. E aí E aí